É difícil ficar atualizado com um avanço cada vez maior da tecnologia, mas estamos aqui para ajudá-lo da melhor maneira possível. Estamos constantemente à procura de novos produtos notáveis no mercado, para que os entusiastas da tecnologia não percam nada. Independentemente do tipo de problema que você tenha, existe um dispositivo que ajuda você. De minis robôs interativos para seus filhos, há dispositivos que tornam o tempo de trabalho mais produtivo. Há tudo o que você pode imaginar. Aqui estão 12 dispositivos mais legais na Amazon e online. Mas antes de começarmos, certifique-se de ficar conosco até o fim, para que você possa decidir quais produtos você precisa em sua vida. Número 12 – Segway Drift W1 Fácil de aprender, divertido de dominar e muito eficiente. Os novos e-skates da Segway são os mais fabulosos que você poderia imaginar. Eles são superleves e portáteis, garantindo a segurança ideal para os usuários. O Segway Drift W1 é diferente dos tradicionais, porque não está preso aos pés do usuário. Em caso de emergência, você pode simplesmente entrar e sair sem esforço. Eles também são pequenos, o que significa que você pode carregá-los na bagagem, em viagens de carro, ônibus, trens e aviões. Os fabricantes obtiveram um design inovador e exclusivo com o Drift W1, permitindo que você conduza e manobre com rapidez e precisão. Prepare-se para passar pela multidão impressionando a todos ao longo do caminho. Número 11 – Robô Morxi Os pais muitas vezes deixam seus filhos ficarem viciados em smartphones desde pequenos, apenas porque é uma maneira conveniente de mantê-los ocupados. Desnecessário dizer que isso é muito prejudicial a longo prazo. A solução aqui é o Moxi, um ótimo robô para ajudar seu filho a aprender atividades criativas, enquanto o mantém tão entretido quanto um smartphone, se não mais. Especialistas em desenvolvimento infantil projetaram este robô, que é um companheiro revolucionário para crianças de 5 a 10 anos. Você pode contar com o Moxi para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo de seu filho, por meio do aprendizado baseado em brincadeiras. Ele vai ensinar seu filho a interagir com outras pessoas, enquanto fornece fatos divertidos e piadas bobas. Todos os jovens pais precisam colocar as mãos no robô Moxi. Número 10 – Essence Shield Os ciclistas regulares muitas vezes acabam comprometendo sua segurança, especialmente ao pedalar à noite. A lanterna traseira de bicicleta inteligente, Essence Shield, vai mudar isso. Ela oferece três recursos que mantêm você e sua bicicleta seguros. Em primeiro lugar, incorpora sinais automáticos de direção e freio, que detectam suas intenções com seus sensores avançados. Você não precisa arriscar sua segurança esticando o braço ou controlando qualquer coisa manualmente. Ela também traz para você um alarme anti-roubo embutido quando está no modo guarda. Se houver uma força ofensiva, Shield irá detectá-la antes de você. Por último, tem uma configuração de encontrar bicicleta que você pode usar para acionar seu som e luz por meio do controlador ou aplicativo. É praticamente tudo o que sua bicicleta precisa. Número 9 – Shift Red Drone Shift Red é uma inovação no controle de voo dos drones que mudará totalmente a sua perspectiva sobre os drones. Sua tecnologia de hipersensor reconhece os locais 3D do drone e velocidade com alta precisão. Você terá uma experiência de voo diferente de qualquer outra graças à combinação de visão inteligente com computação de alto desempenho e um sistema de detecção 3D integrado. Você não terá que pensar em como voar. Com um Shift Red, basta mover o polegar e o drone o seguirá sem hesitação. Número 8 – Black Shark Fun Cooler Pro Todos os jogadores podem se identificar com o aborrecimento de seus dispositivos esquentarem após uma sessão intensa de jogo em seu celular. Mas o Fun Cooler está aqui para te ajudar. Um refrigerador doméstico de verdade inspirou os fabricantes a apresentarem essa inovação. Ele combina um chip de freezer e turbofan para reduzir a temperatura em 14 graus em apenas um minuto. O Fun Cooler usa um sistema de resfriamento eletrônico térmico que absorve o calor da superfície de seu telefone usando o efeito Peltier. O calor então é liberado para o sistema de ventilação. Você também pode mostrar seu estilo de jogador com LEDs RGB, então não há razão para não comprar isso hoje. Número 7 – Laser Packer Pro A gravação a laser pode adicionar um toque estético único aos seus itens, e não há melhor maneira de gravar do que usando o gravador a laser mais compacto e seguro que existe. O Laser Packer Pro vem com suporte automático e caixa protetora. Você também pode conectar o dispositivo com o aplicativo Laser Packer, escolher ou fazer upload de qualquer padrão no aplicativo e editá-lo com controles fáceis de usar. Dessa forma você pode gravar os desenhos ou palavras que quiser. Várias ferramentas de edição de imagem permite que você modifique as fotos antes de marcá-las de maneira conveniente. Você pode até ajustar o tamanho, a posição e o ângulo de rotação do padrão, com base na trajetória de visualização. Quando estiver totalmente satisfeito, pressione o botão e você está pronto para deixar sua marca. Número 6 – Dome Mobile Confira a primeira caixa impermeável acessível do mundo, que fornece a seus smartphones e câmeras de ação segurança máxima durante todas as suas aventuras ao ar livre. Você pode ir ao vivo em suas plataformas sociais favoritas, enquanto captura algumas imagens notáveis. Os filtros são um ótimo acessório que permite a você a liberdade de ser o mais criativo possível, e ninguém faz isso melhor do que a D-Dome. Use lentes grande-angulares, filtros ND, filtros CPL e muito mais com esse dispositivo útil. O suporte para punho integrado torna o D-Dome Mobile fácil e confortável de usar. Também é modular, então você pode adicionar itens extras e atualizar o dispositivo para um equipamento profissional. Número 5 – Garrafa de água Lark Garrafas de água reutilizáveis são muito úteis, mas muitas vezes vêm em formas que são difíceis de limpar, como escova de cozinha comum. Você não consegue nem pensar em limpá-las adequadamente com a mão ou com uma esponja. Não deixe que isso comprometa a sua saúde e higiene, porque a Lark traz para você uma garrafa de água, auto-higienizante, movida a energia ultravioleta, que garante que você receba água potável limpa sem germes ou bactérias a cada gole que você toma. Você não terá que limpar manualmente sua garrafa de água reutilizável ou perder tempo se preocupando com os contaminantes em sua bebida. Uma única carga dura dois meses completos de uso, com 3 a 4 ciclos de limpeza em média. Essa garrafa de água é excelente para transportar em todas as suas aventuras ao ar livre. Número 4 – AIT Smart Desk AIT é uma mesa inteligente e revolucionária que aumentará sua produtividade e ao mesmo tempo será brilhante para sua saúde. É totalmente personalizável, controlada por aplicativo e ajustável em altura. Além disso, a mesa oferece um carregador sem fio, para que você não precise mais lidar com um monte de cabos bagunçados em seu escritório. Basta colocar o telefone na mesa e deixá-lo para carregá-lo sem fio. Você também obtém gerenciamento de cabo integrado com soquetes integrados e portas USB e um apoio ergonômico para os pés que permite que você relaxe enquanto trabalha. Ficar sentado em uma mesa normal o dia todo pode ser muito enfadonho, sem falar no mal que faz a sua saúde. Mude seu estilo de vida e hábitos de trabalho com AIT. Número 3 – Modo Bag Confira a primeira bagagem motorizada e montável que o levará ao seu destino três vezes mais rápido do que caminhar. Sim, é incrivelmente funcional e eficiente, mas também torna as viagens ainda mais divertidas. O Modo Bag é o que resulta quando você combina a conveniência de uma mala padrão com a inovação do transporte pessoal. Ele também possui rastreamentos GPRS-GSM e portas de carregamento USB duplas. Faça do Modo Bag seu companheiro de viagem constante e você desfrutará de viagens mais curtas. Saiba sempre onde estão seus pertences e nunca perca conexões estreitas. Número 2 – Torre de Energia RGB Livre-se do aglomerado de fios bagunçados em sua sala ou escritório, como a Torre Versátil 3 em 1, com nove tomadas CA, três portas USB e uma porta USB-C. Você pode alimentar até 13 dispositivos elétricos e eletrônicos simultaneamente. A torre apresenta um design totalmente seguro, à prova d'água e à prova de choque. Além disso, você também pode criar ambientes diferentes para a sua sala, com cores e ritmos exclusivos, usando o controlador de LED independente. O carregamento inteligente suporta correntes de 110 a 250 volts. O dispositivo pode reconhecer automaticamente os aparelhos conectados e escolher a corrente de carga segura máxima necessária. É praticamente obrigatório em sua casa ou no escritório para um carregamento seguro e eficiente. Número 1 – Mesa Multitoc Platform Classic A empresa Ideon traz para você uma mesa multitoc com design espetacular, que também é incrivelmente resistente. O Platform Classic usa os componentes de hardware mais recentes, mantendo a base original da plataforma. Suas telas de toque de alta definição usam a tecnologia de toque capacitiva, projetada com suporte para 80 pontos de toque diferentes. Ela é construída com alumínio de grau aeronáutico e possui portas de acesso com trava e inicialização por botão de pressão, além de ser totalmente projetada para suportar o uso pesado em espaços públicos. Além disso, os usuários também têm a opção de adquirir um software de reconhecimento de objetos. Você pode escolher o hardware em uma variedade de cores, acabamentos e tratamentos personalizados. Dispositivos como o Platform Classic não deixam dúvidas de que 2021 é mesmo o futuro. Muito bem! Comente abaixo em qual desses dispositivos você quer colocar as mãos primeiro. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no TechJoint e nós nos veremos no próximo vídeo.